Olá meus amigos, tudo bem pessoal? Excelente tarde a todos vocês. Os caras estão ficando loucos? Bom, não é a primeira vez que eles cogitam tal coisa, tal situação. Os russos estão falando abertamente na TV para todo o povo russo, cogitando a possibilidade de realizar um ataque ao Yellowstone, que não prejudicaria apenas os Estados Unidos, mas tem o potencial de levar o mundo ao chamado inverno vulcânico. Com certeza você em algum momento já ouviu falar do Yellowstone, seja por meio de estudos, de vídeos, reportagens ou até mesmo em desenhos, porque eu lembro de quando criança assistiu o desenho do Pica-Pau, lembra? E tem episódios dele passando lá no Yellowstone, certo? Bom, vamos entender o tamanho da gravidade, o tamanho da ameaça e quais as consequências seriam levadas ao mundo inteiro. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações, que é muito importante, tá bom? No nosso Facebook peço a você que possa seguir a página aí. Vamos lá, gente? Olha só o que está acontecendo. Aproveitando o post aqui do Hoje no Mundo Militar, que eu estou sempre acompanhando, grande abraço, Marcelo. O que diz aqui, ó? No programa de maior audiência da TV estatal russa, os propagandistas querem lançar, olha isso, ogivas nucleares sobre o Parque Nacional do Yellowstone para acordar um gigantesco vulcão que está hibernando debaixo do parque. É o maior vulcão do mundo, capaz de destruir metade dos Estados Unidos. Só que não fica só, entre aspas, nisso. É a destruir metade dos Estados Unidos. Não. Tem o potencial de levar o mundo para um inverno nuclear... Além do inverno nuclear misturado, né? Se fizer um ataque nuclear, mas levar um inverno vulcânico, né? Então imagine, misturando os dois, um ataque nuclear junto a uma explosão do maior vulcão aí da Terra, que é o chamado super vulcão. O que eles dizem aqui, ó? Eu vou traduzir aqui mais ou menos para vocês a legenda do vídeo, ó. Ele fala aqui, basicamente, né? Que o presidente falou uma coisa interessante, né? Ele assinou uma ordem para adotar novos tipos de armas. Aí ele fala, é muito possível... Ele falou, eu assumo, né? Ele fala do míssel intercontinental conhecido como Sarmat. O Sarmat 2, conhecido no ocidente como Satan 2, né? Ele fala que este Sarmat é uma arma especial. É uma arma que pode... Ele vai seguir. Ele diz mais ou menos aqui que essa arma pode, primeiro de tudo, ser levada a vários locais, vamos dizer assim, a ser jogada contra vários alvos, vamos dizer assim. Ela também é capaz de poder, com uma pequena ogiva de bloco, ele vem dizendo, né? Ali, que pode atingir o Polo Sul. Ele diz que é um míssel global. Olha só o que esse cara diz. Ele pode atingir passando também, né? Striking, é passando pelo Polo Sul. Aí ele diz o seguinte, que é impossível construir um sistema de defesa anti-mísseis completo contra eles, né? Contra o Sarmat, o que significa que os Estados Unidos é vulnerável. Ele fala que este é o primeiro ponto. Olha só. Aí ele fala que o segundo ponto é que o Sarmat, né? Ele pode ser uma grande ameaça para os Estados Unidos da América, o território, e para o vulcão Yellowstone. Aqui que ele fala, ó. Então, para a maioria dos territórios dentro dos Estados Unidos, né? Ele diz que é uma grande ameaça, o Sarmat. E que pode chegar. E que não tem um sistema de defesa completo que possa parar ele. E que o Yellowstone é um dos pontos fracos ali, né? E aí ele falou assim, e o ponto, o fato é que o nosso presidente disse que estamos prontos para começar os testes. Olha isso. E ele está estressado, né? Ele diz aqui, né? Que está estressado. E diz que também novas ogivas serão colocadas caso os americanos comecem a testar a deles. Olha só. Então ele fala, nós podemos aqui, então eu assumo que nós podemos tomar algo no sentido de estamos falando de ogivas de várias, eles falam de vários megatons, né? São novas classes, eu queria dizer. e que é exatamente isso que estamos falando para o Sarmat, ou seja, para esse míssil chamado Satan 2 para o Ocidente, que apelidou assim. Então ele diz exatamente que, olha, é esse que podemos usar contra os Estados Unidos, contra o Yellowstone que não vai ter defesa. E aí finaliza a aparição dele aí. Agora, não é de hoje que o Yellowstone é notícia de que ele pode vir a entrar em erupção, por exemplo, é um grande medo que os americanos têm, cientistas monitoram de pertinho ali as atividades e várias matérias nesse sentido podem ser encontradas aí, né? Por exemplo, tem uma de 2022 aqui que fala assim, prestes a explodir, o Super Vulcão nos Estados Unidos possui mais magma que os demais. Então, vem toda uma matéria aqui e fala assim, o Super Vulcão mais conhecido da atualidade é o Yellowstone, localizado nos Estados Unidos, nos estados de Wyoming, Montana e Idaho. Sua forma não obedece o padrão de um vulcão qualquer, ou uma formação montanhosa em forma de cone. O vulcão de Yellowstone no noroeste de Wyoming não é apenas um dos lugares mais fascinantes da Terra, é possivelmente um dos mais voláteis, graças ao reservatório de magma contido nele. Aí ele vem aqui e diz, ó, o Yellowstone e sua quantidade em dobro de magma. Então, tá, né, um negócio assim, descomunal o que tem de magma lá. E o que que vem acontecendo com o Yellowstone? A atividade dele vem aumentando ali os tremores, por exemplo, mais de 500 terremotos em um único mês. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, os tremores ocorreram perto do lago Grizzly, Grizzly, na região noroeste do parque, entre as áreas de Norris e Mamute, como parte de um enxame, entre aspas, de terremotos que começou em julho. Desde então, houve cerca de 800 abalos sísmicos ao todo. Então, fica tremendo direto ali o Yellowstone, o que todo mundo fica assim, apreensivo, né, que uma hora o negócio pode estourar. Agora, pode ser provocado pelo homem, como tá fazendo ameaça aqui? É lógico. Então, esse é um dos planos aí, eu acho que, suicidas pro mundo, né, vamos dizer assim, se os caras fizeram uma loucura dessa. Então, só de cogitar isso, gente, já você vê que o negócio tá louco, esses caras tão, né, passando todo e qualquer limite, não existe limite nisso, né, na verdade. Olha lá, se o Yellowstone entrasse em erupção agora, ele jogaria suas cinzas tão alto que elas ficariam suspensas na atmosfera por vários anos, provocando uma redução média das temperaturas em cerca de 10 graus centígrados por todo o planeta. Olha aí, em virtude do bloqueio dos raios solares por essa nuvem de cinzas, então, bloquearia ali os raios solares, imagine a vida na Terra como iria ficar, né? Então, veja, se você pegar na história aí questões como essa de vulcão que entrou em erupção, existem alguns casos de mil e bolinha aí, não vou saber precisar aqui pra vocês a data, mas que tá documentado que o Sol desapareceu, vamos dizer assim, né? E aí, os cientistas falam que foi um período de uma erupção vulcânica tremenda que fez isso, né? Então, além disso, seria bem provável que a maior parte do continente norte-americano se tornaria praticamente inabitável. Então, essa ameaça que esses russos fizeram na TV ali é de uma gravidade assim terrível, porque você vê que muitas cabeças ali estão cogitando tal situação que pode levar o mundo realmente a um tempo terrível. Talvez não seja essa palavra seja branda até pra descrever o que pode acontecer, né? Então, só pra você ter ideia do grau onde tá chegando o tom ou os tons das ameaças feitas agora pelos russos ali, gente. Bom, que Deus possa segurar a mão do homem, não é isso, gente? Deixa seu like aí, a sua opinião sobre este assunto que é muito importante, se inscreva no canal, ative as notificações que é muito importante também, compartilhe o vídeo e no nosso Facebook que tá crescendo muito, peço a você aí que siga a página se você não segue ainda, tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões. E aí Amor Eu sou o Renato Barros. E aí E... E aí